Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês, seu amigo Jair aqui de novo para mais um vídeo top. E hoje a gente vai estar fazendo o reparo da nossa mesa. Eu estava comentando nos stories, a gente tem uma mesa que vai ser feita com esse porcelanato. Isso aqui é um porcelanato da Mozart de 1,80 por 90 e a gente vai estar fazendo essa mesa com ele aí, fazendo os cortes. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui. Nossa cama está até em cima da nossa mesa aqui. É essa aqui que a gente vai estar fazendo o reparo. Essa mesa danificou durante a viagem da nossa mudança e a gente vai fazer essa manutenção. Eu vou tentar retirar isso aqui sem danificar, mas eu acho que não vai ser muito possível não, porque ela está colada. Então, se precisar quebrar, que quebra, beleza? Então, sabendo que esse vídeo vai ser top, se inscreve nesse canal, fica o dedão nesse like, ativa as notificações e bora para o vídeo. Pessoal, essa aqui é a mesa que a gente vai fazer o reparo. Essa mesa foi danificada durante o transporte e quebrou a sua lateral. Ela é feita em cima de uma estrutura de metalom 50-30 na chapa 18, usando uma peça de porcelanato da Mozart, igual essa aqui. Essa peça mede 1,80 por 90 e ela tem uma espessura de 7 milímetros. Apesar de ser uma peça fina, quando se trabalha com estrutura metálica, com vários travamentos, ela fica super resistente. O problema dela ter danificado foi que no transporte deixaram ela cair, aí não tem nada que segure. Mas a gente vai fazer esse reparo, então. Vamos acompanhar. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, então, vai ser remover o nosso tampo aqui. Como ela quebrou de cá, então vamos tentar fazer essa remoção. Eu acho que vai quebrar, eu queria aproveitar ela, mas a gente não vai conseguir. Então, vou tentar bater uma espátula aqui, levantar ela e vamos ver o que acontece. Olha só, eu já estava fazendo uma tentativa aqui, outra vez se eu solto, mas a colagem dela foi feita com cordão de PU. Então, não vai não, já posso ter na cabeça aqui que, infelizmente, eu vou perder essa peça. Se eu tivesse conseguido tirar ela aqui, eu ia aproveitar ela, depois eu fazia outra estrutura e fazia o mesmo. Mas, vamos quebrar. Fazer o que? Bacana isso aqui, ó. Essa mesa já deve ter uns dois anos que eu fiz ela. A dificuldade que está sendo retirar e a resistência. Esse aqui é um piso lâmina de 7 milímetros, ó. E que ela não quebra fácil. Por que ela não quebra? Porque a gente tem as travessas, todas as travessas delas aqui, ó, fazendo o apoio. E a sua instalação... E a sua instalação é feita com selante PU. Então, é uma borracha que amortece a questão do impacto. Claro, isso aqui não é feito para fazer esse atrito com força, mas ela tem a resistência. Bom, destruição feita. Agora, a gente vai retirar todos esses excessos. Você vê que onde tem o cordão de PU, ela fica bem fixa. Eu tive que usar uma espátula, até amolei uma espátula para conseguir acabar de tirar. Queria ter tirado inteiro para aproveitar o tampo, mas não consegui. Mas eu já tinha outra peça ali, eu não me preocupei muito. Vamos iniciar a limpeza aqui e começar a fazer o reparo. Vamos lá, acompanha aí. Pessoal, vamos lá então, né? A gente já acabou de tirar o piso quebrado lá da nossa estrutura. Deu dó, mas vai fazer o quê? Esse piso, ele vem com um plástico de proteção. Só que como tem muito tempo que ele está estocado, esse plástico grudou um pouco. Então, eu vou tirar ele com a lâmina de estilete, ó. Só ir passando uma lâmina de estilete aqui e ele vai sair todinho. Isso, plástico é para proteção, para evitar arranhar, para evitar manchar. Se eu passo a lâmina assim, vai sair tudo quanto é sujeirinha dele, ó. Pessoal, vamos lá então, para a gente entender como que a gente vai saber o tamanho que a gente tem que cortar naquela peça. Você tem que conhecer o tamanho da estrutura. Eu já estou baseando pela estrutura. A minha estrutura tem aqui, ó, um metro e cinquenta e sete e meio. Então, eu tenho que deixar passando uma descida para lá com uma folguinha. Eu vou cortar lá para que eu tenha um tampo de um metro e sessenta. A largura tem cinquenta e oito. Então, se eu deixar lá com sessenta e um, eu tenho um tampo livre. Então, eu vou ver se eu consigo um tampo de um metro e sessenta por sessenta e um, sobrando saia. Bom, vamos dimensionar no piso agora. Como eu falei, esse projeto nosso agora, ele vai ser um tampo removível. Eu não vou nem colar. Essa peça é minha, essa peça vai para a minha sala. Então, eu preciso ter lá um metro e sessenta e um de largura. Vamos ver como que dá aqui. Um metro e sessenta. Eu ainda sobrei aqui com vinte centímetros. Eu vou fazer apenas saia de cinco centímetros, porque eu consigo tirar duas e ainda sobra piso ali. Se der algum tipo de problema, eu perder a peça. Então, vamos marcar aqui. Vou medir aqui para cá. Como ele não tem praticamente veios nas laterais, até que aqui tem um. Deixa eu marcar por aqui, então. Um pouco, ó. Cinco centímetros, que é o que eu vou tirar. Um metro e sessenta e cinco. E um metro e setenta. Por quê? Porque eu já tiro cinco centímetros da saia fazendo o segmento de veio. Um metro e sessenta, mais cinco centímetros da saia fazendo o segmento de veio. E de cá eu vou marcar a mesma coisa. Cinco. Um meia cinco. E um e setenta. Fiz a marcação do projeto aqui para eu poder fazer os cortes tirando a saia. Na lateral, eu vou tirar. Cinco. Um e sessenta e seis. Por quê? Um e sessenta e seis? Não. Sessenta e seis. Porque eu preciso de um campo de sessenta e um centímetros. Então, se eu joguei mais cinco, sessenta e seis. E se eu jogar agora mais cinco, vai dar setenta e um. Fiz o segmento e veio. Fiz o segmento e veio. Fiz o segmento e eu vou tirar cinco, meia, meia, setenta e um. Sobrou cinco centímetros. E ainda está sobrando aqui uma peça aqui, ó. De quase vinte centímetros também, se a gente perder alguma coisa. E agora vamos começar o corte. E agora vamos começar o corte. E agora vamos começar o corte. Pessoal, a gente já cortou nossos filetes aqui. É, a riscadeira está aprovada para cortar a lâmina. Achei top. Cortou bem simplesinho. Eu fiz a marcação conforme eu fui cortando, ó. Você vê que eu já marquei as peças. Número um, sentido. Número dois, o sentido. Número três e número quatro. Tudo marcando o seu sentido. Para que aqui na peça... Ó. Nossa mesa já está começando a tomar forma de novo. Para que aqui na peça eu saiba onde é cada uma delas. E eu faço o segmento de veios. Agora eu vou fazer a minha esquadrilha ali. Fazer a minha esquadrilha de cá. E fazer a colagem. Isso é um projeto rápido. Tanto é que a gente não vai colar esse fundo. E fazer a minha esquadrilha ali. Pessoal, a gente adiantou aqui as meias quadrilhas. Já coloquei o quadro aqui. Já adiantei todas elas. Porque senão não irá tempo. Hoje é o segundo dia. Ontem eu comecei a tarde por causa do sol. E a gente tinha uma live. Mas está adiantado. Essa peça não está colada. Eu só pus para fazer a montagem. Agora eu vou soltar as travas de canto. Levantar e colar as quatro peças de uma vez só. E a gente vai acompanhando. Uma coisa que eu vou falar sobre a característica desse piso. Lâmina. Ele é por ser uma massa diferente. Uma massa mais ressecada. Então se você trabalha com rebolo, por exemplo. Você vai ter que estar sempre com o seu rebolo bem amolado. Para evitar que ele estore. Trabalhar com a mão mais maneira. Então uma característica desse piso. Para te ajudar na hora do seu desbate. Beleza? Vamos fazer essa colagem aí. Está quase pronta. Bora iniciar nossa colagem aqui. Vou soltar já os cantos. Que eu tinha travado. Tá? Quando você trabalha com um piso mais delicado. Na verdade todo tipo de piso que você vai trabalhar. Forre bem o espaço. Não deixe nada de metal. Poder causar algum tipo de ranhura. No seu piso. Pode trabalhar com ela dessa forma. Vamos soltar todas elas. E eu vou falar um pouquinho sobre a característica das massas. Para você trabalhar. Eu gosto de fazer desse jeito. Para esse tipo de projeto em específico. Que eu consigo fazer a colagem tudo de uma vez só. Vamos trabalhar com a massa plástica aqui. E o segredo da boa colagem é isso aqui. Sua massa está sempre bem macia. Se ela não estiver macia. Você pode usar resina incolor. Resina de laminação. A superfície das suas peças na hora da colagem. Tem que estar livre de poeira. Tanto por cima. E tanto por baixo. E com uma certa aderência. Então. Eu já tinha limpado. Mas vamos dar mais uma reforçada aqui. Como eu falei. A gente vai fazer a colagem das quatro peças. De uma vez só. Como aqui agora está de manhã. Está um pouco mais frio. Essa massa plástica vai secar um pouco mais lenta. E eu vou conseguir tempo suficiente. Para colar todas as peças. Está? Tchau. 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 E é isso aí pessoal. Terminamos aqui a reforma da nossa super mesa. Vocês viram a diferença? Viu que uma mesa toda detonada do jeito que estava. É possível reparar. No reparo dessa mesa. Usamos uma peça de porcelanato da Mozart. De 1,80 por 90. Uma lâmina de piso de 7 milímetros. A estrutura já estava feita. Um metalom de 50 a 30 na chapa 18. Decidi mudar a cor dos pés. E eu gostei. Pintei de preto aqui. Mas se não enjoar. Essa mesa aqui. Ela é nossa mesmo. Vou estar colocando ela na sala da Sibeli. E vou pegar a que está na sala da Sibeli. Que é a mais estreita. E vou levar para o meu estúdio. Para organizar as minhas peças. Se você gostou. Se inscreve nesse canal. Fica o dedão nesse like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Muito em breve a gente vai reformar a nossa mesa branca. Que é um projeto totalmente fechado. Vocês vão acompanhar todos os detalhes comigo. Comenta aí. Se inscreve de compartilhar esse vídeo. E se liga no nosso curso online de nichos em porcelanato. Está o link aqui embaixo. E agora com a super novidade que eu vou estar lançando. Logo, logo vocês vão acompanhar essa novidade. Para os alunos que estão comprando na pré-venda. Corre lá e acompanha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho